Chego no meu estilo de boné pra trás Vejo ela por perto, o seu olhar me atrai A noite melhora, seu cheiro me entorpece O abcinto aquece, as curvas que enlouquecem Na passarela livre, de campos do Jordão Lilanger e champanhe, na cor do seu batom Então eu vou pro bang, ao som de chão de X Uma cena que vive, um romance feliz Mas vamos em frente, explorar esses decotes Depois fazer um brinde, estralando chicote O teto abre, passa estrela cadente O pedido é sim, de uma gata carente É amor que você quer, eu tô aqui É só você, é pra você que eu digo sim Questão de sorte, me absorve, me pega baby É amor que você quer, eu tô aqui É pra você, é só você que eu digo sim Questão de sorte, me absorve, me pega baby Deixa que voar, o cheiro das rosas Acompanho o mar que me flutua sobre as alas Minhas mãos te fez, cariças no cantinho Que te proporcionou um passeio infinito O tom da minha pele, reflete milho seu Seu que me engana e que me fez lute Pago pra ver se você é outra vez Espere mais tarde que eu vou pro Londres A festa tá mil e ela tava falando disso E tu desculpe, 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 tava me dirigindo E assim passou das seis Só não vai me enganar de novo Mulher sabe bem, é o teu gostoso É amor que você quer, eu tô aqui É só você, é pra você que eu digo sim Questão de sorte, me absorve, me pega baby É amor que você quer, eu tô aqui É pra você, é só você que eu digo sim Questão de sorte, me absorve, me pega baby Eu cometi qual crime, só usei meu dom Belas palavras tem, poesias na canção Faz o coração pulsar muito bem Sei que nunca se inibe, você me dá prazer Mas tudo envolve uma bela amizade Ideias pra trocar e sentir-se vontade É inevitável que os gênios conflitem Mas é na pura calma, o amor sempre vence Não dê razão a um ciúmes doente Mulher implica na DTPM Nem sequer conta o que tá se passando Me oferece um drink e vem se derramando É amor que você quer, eu tô aqui É só você, é pra você que eu digo sim Questão de sorte, me absorve, me pega baby É amor que você quer, eu tô aqui É pra você, é só você que eu digo sim Questão de sorte, me absorve, me pega baby É com você, só com você que eu sou feliz Parece, honey, is que eu數 eu dried I mean this, ever say I mean this, ever say Ever say My baby boom My baby boo My baby boo My baby boo My baby boo